E aí galerinha, beleza com vocês? Gravando mais um vídeo aqui pro canal, trazendo mais um conteúdo, dicas e informações através dos vídeos aqui do canal, galera. Que Deus abençoe cada um de vocês aí que estão assistindo esse vídeo aí, amém? Galera, no vídeo de hoje eu vou gravar aqui um vídeo bem rapidinho a pedido de vocês aí, né? Muitos inscritos aqui do canal pediram um vídeo mostrando o caminho correto de se fazer esse procedimento e hoje eu vou estar gravando um vídeo mostrando a vocês aqui a maneira e o caminho correto de você conseguir falar com o suporte do iFood quando o assunto é o repasse. Galera, eu já gravei um vídeo aqui recentemente de como falar com o suporte os caminhos que você tem aqui no próprio aplicativo do iFood pra poder falar com o suporte. Já vou deixar aqui claro a vocês. Eu rodo no iFood faz um tempo e comigo, né? Comigo, eu nunca reparei, nunca observei o dinheiro vim faltando pra mim, né? Mas já ouvi relatos, já pessoas me procuraram reclamando sobre isso e aqui eu vou fazer um vídeo mostrando o caminho certinho de você conseguir falar com o suporte já com esse assunto específico porque se você for por outros caminhos pra falar com o suporte a resposta não vai ser imediata sobre o assunto do repasse incompleto ou o repasse faltando, né? Então esse caminho que eu vou mostrar aqui vai ser o caminho certo e quando alguém lá do suporte te responder mesmo que seja a primeira pessoa ali seja um robô, né? Que vai responder você, mas ele já vai te responder em cima desse assunto, né? Do repasse faltando ou do repasse incompleto. Então galera, eu vou estar aqui mostrando a vocês a maneira correta. Você vai entrar num aplicativo do iFood, né? Normalmente. Você vai clicar aqui em ajuda, aqui embaixo, no sinalzinho de interrogação. Quando você clicar aqui no botão de ajuda, nesse sinal aqui de interrogação, você já vai vir pra essa página aqui, essa página aqui, certo? E aqui, galera, tem aqui já de primeira, né? Falar com suporte, que é a penúltima opção aqui, né? Então você observa que aqui também na terceira opção tem não receber o repasse. Sendo que aqui nessa opção é se você realmente não recebeu o repasse, né? Recentemente também teve algumas pessoas que não recebeu o repasse na quarta-feira, recebeu o repasse na quinta e outras pessoas que eu fiquei sabendo só recebeu o repasse na sexta-feira, né? Ninguém sabe se foi por causa do tipo de banco que você recebe, o dinheiro do iFood, se foi o problema mesmo no iFood. Volto a dizer, assim como eu nunca tive problema com o iFood em receber o meu repasse faltando, sempre eu recebi o meu repasse com o valor certo. O valor que eu fiz na semana foi o valor que eu recebi na quarta-feira, sempre. Graças a Deus por isso, né? Também nunca tive atraso. Nunca atrasou o meu repasse. Sempre, toda quarta-feira, se eu rodar, se eu fizer aquele valor ali, vai cair na quarta-feira. Tá sempre caindo na quarta-feira, né? Nunca tive problema. Mas é como eu tô falando, tem pessoas aí que tem problemas sobre atraso, sobre repasse. E aqui, galera, a terceira opção é não receber o repasse. Então, se o seu problema foi atraso, tipo, quarta-feira, amanheceu o dia, não caiu. Você perguntou aos demais motoboy, entregadores, começou, já caiu o dinheiro no pessoal e o seu não caiu ainda. Você esperou quarta-feira de tarde, quarta-feira de noite e não caiu o repasse. Aí você vai vir aqui nessa terceira opção. Vai clicar aqui na terceira opção, e já vai clicar aqui imediato, falar com suporte, certo? Lê aqui as instruções e vai clicar aqui em falar com suporte. Mas se o seu problema for só o repasse faltando, no caso, o repasse incompleto, você fez, por exemplo, R$200,00 na semana, um exemplo, e veio R$195,00 ou veio R$180,00, veio faltando algum valor. Aí você vai vir aqui, na penúltima opção, falar com suporte, aí vai abrir aqui esse outro leque de opções, e aqui embaixo, na última opção, vai ter receber meu repasse incompleto. Aí aqui você vai clicar, vai ler aqui, as orientações, certo? E já vai clicar aqui em falar com suporte. Aí aqui você já vai conseguir falar com suporte especificamente em cima desse assunto, que você recebeu o repasse incompleto. Você recebeu seu dinheiro na quarta-feira da semana faltando dinheiro. Então, aqui é o caminho correto de você falar quando realmente o seu repasse vir faltando. Entendeu, galera? Então, não vá para outro caminho. Por quê? Porque existe outros caminhos, como eu já gravei o outro vídeo aqui, de você falar em outros assuntos com o suporte, mas se o assunto for atraso no repasse, no caso, não receber meu repasse, essa é a terceira opção aqui. Você clicou aqui e já vai falar com suporte. Se você recebeu o repasse na quarta-feira do iFood, mas veio faltando, veio incompleto, aí o caminho já é esse daqui. Você vai vir na penúltima opção, vai clicar aqui em falar com suporte e vai clicar na última opção, recebi o repasse incompleto. Aí aqui você vai conseguir falar com suporte sobre esse assunto aqui. Beleza, galera? Então, era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje no vídeo de hoje. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Muitas pessoas me procuraram lá no Instagram, aqui no YouTube a respeito disso, né? Não sei se isso está acontecendo com frequência. Se tiver, deixa aqui nos comentários. Fala aqui nos comentários se você já recebeu o dinheiro faltando, se já veio, tipo, as gorjetas que você ganhou na semana não veio junto com o repasse. Enfim, galera, comenta também sobre a questão dos atrasos, né? Se você foi uma dessas pessoas que há um tempo atrás atrasou o repasse, em vez de você receber na quarta-feira, foi receber na quinta ou foi receber na sexta, deixa aqui também nos comentários para a gente também ficar ciente do que vem acontecendo e assim a gente vem produzindo vídeos falando daquilo realmente que vem acontecendo nos aplicativos, não só no iFood, mas nos outros aplicativos. E aqui eu estou deixando essa resposta em vídeo a quem me questionou, a quem me perguntou o caminho correto de você falar com o suporte do iFood para falar sobre repasses ou o atraso do repasse ou o repasse incompleto. Beleza, galera? Então, tamo junto, que Deus abençoe cada um de vocês aí. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, que isso é muito importante para o conhecimento do canal. Se você já é inscrito, deixa aquele joinha, deixa aquele comentário e compartilha esse vídeo aqui com seus amigos e com seus grupos. Lembrando, a nossa dúvida pode ser a dúvida de várias pessoas. Então, sempre repasse a informação, sempre repasse aquilo que você aprendeu. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu! Valeu!